gente boa do meu agrado do canal museu do agricultor gente boa estou aqui hoje na Vila Lafayette que é um assentamento uma espécie de assentamento na verdade ele se chama aqui uma Vila Produtiva Lafayette onde aqui mora um grupo bom de agricultores e esse pessoal minha gente eles estão aqui na hora da safra do algodão da colheita do algodão é eles trabalham aqui União é um grupo de agricultores familiares que desenvolvem aqui um projeto de algodão orgânico vejam só vocês que coisa bonita ó eles trabalham aqui com algodão orgânico certificado eles fundaram aqui uma associação né chama-se acepac e essa associação é conseguiu através aí de várias parcerias o plantio do algodão orgânico com venda garantida viu gente eles já estão certo onde vão vender esse algodão e por um preço diferenciado aí eu tô chegando aqui na galera quem é do nordeste sabe que já existiu aqui no nordeste o ciclo do ouro branco e o ouro branco nada mais era do que isso aqui minha gente ó o algodão isso durante muitos anos o algodão foi a principal fonte de renda do nordestino e hoje é um momento assim de alegria e felicidade para mim quando eu vejo uma cena dessa uma cena que aí há 40 50 anos atrás era tão comum e durante muitos anos ela 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 praticamente se acabou e agora esse grupo aqui da Vila Lafayette tá sendo um grupo pioneiro no plantio do algodão e diferenciado porque é um algodão orgânico certificado olha a galera aí nosso amigo Luciano você já conhece aí Luciano do nosso canal canal museu do agricultor Luciano você visitou meu roçado naquele dia e hoje eu tô aqui visitando o seu né verdade Cremilda sabia que você era trabalhador desse jeito não viu muito obrigado pelo convimento viu comi uma fábrica da hora na casa do Cremilda foi mesmo comi uma fábrica da hora eu me lembro viu Cremilda gente eu também faço parte desse grupo viu a gente eu também estou nesse grupo dos produtores de algodão orgânico olha o nosso amigo René aí ó René agricultor forte aí da região que naquele dia René estava fazendo um trabalho trabalho de fiscalização lá da minha área né porque a gente mesmo se fiscaliza mas o René é agricultor e dos bons viu preste atenção aí no René vou apresentar outras pessoas aqui a vocês outros amigos aqui gente da região gente que trabalha gente que produz tá aqui meu amigo Aguinaldo aquele ali do Chapeuzinho de Palha e aí Aguinaldo rapaz esse roçado é o teu é é o teu Luciano na sociedade nós estamos juntos né desde o ano passado sim e foi uma experiência maravilhosa desde criança a gente já nasce desde criança e essa cultura como você já tinha falado ela praticamente acabou na região e hoje essa cultura está voltando né e quando a gente teve recebemos um convite para participar da CEPAC a gente entrou na CEPAC e a gente com os agricultores e a gente começamos a produzir algodão então essa expectativa desse desenvolvimento desse algodão agroecológico nos trouxe muitos 20 meses no campo orgânico certo ela identifica tudo o que é não só o algodão mas tudo que é da cultura nordestina nossa de Rio de Janeiro da CEPAC enfim tudo a gente planta orgânico hoje e só agradecer aos parcerias que tem nos ajudado como a Viafomia como a Arribaçã né a própria CEPAC né os técnicos que tem nos ensinado para que a gente tenha um bom desenvolvimento dentro da agricultura né a gente tem aprendido bastante né dentro desse campo né orgânico né eu posso falar do meu do meu território certo eu aprendi a desenvolver o algodão não posso deixar de falar da Embrapa do nosso amigo e companheiro Marinius é verdade ele tem nos dado um apoio no conhecimento no desenvolvimento né o ano passado o cremeiro eu lembro recordar agora que eu fiz o plantio de algodão e tava praticamente perdido Marinius disse não bote o o biofinalizante que vai desenvolver e a gente colheu né foi muito boa a saca muito boa e a expectativa para 2020 maravilhosa o ano passado você conseguiu é quantos quilos de algodão assim você foi um dos que bateu o recorde não foi na produção aproximadamente uns oitocentos por aí a mil quilos e esse ano você acha a expectativa é maior é com certeza esse ano é bem maior é maior né nossa é rapaz pelo bisaco de Luciano ali o negócio vai ser bom né mas aumentou o campo né e graças a Deus a gente tá nessa nessa conjuntura como você já articulou né desenvolvimento e a expectativa não só para nós mas para todos os agricultores do Cariri que faz parte da CEPAC ontem eu fiquei muito feliz um companheiro nosso ele já fez a sua sua pesagem tá ultrapassando aí vai ser os quatro mil quilos em rama né Eita rapaz aí vai ser show viu aí você é dinheiro do bolso no final do ano né e não esquecendo você que é uma das agricultoras forte aqui do Cariri né e também está junto com a gente aqui na CEPAC e tem nos dado esse apoio também aqui com certeza estamos juntos né mas tem mulher ali eu tô vendo a mulherada ali né porque aqui vocês se unem né para ajudar uns os outros né para colher juntos né eu gosto eu gosto de ver o trabalho assim dessa forma é a união muito bem mas peraí o ano passado uma pessoa que deu a força para gente foi a Malha né é verdade a Malha é verdade hoje ela tá deve estar trabalhando em outra área não sei se está no algodão é mesmo eu acho que ela tá na rede barburema né é verdade mas uma pessoa que eu não esqueço a Malha é o Anselmo lá da Prata é mesmo tem Dana Nazaré também lá do Sumec quem é essa dali hein que eu não conheço hein ajudou muita gente quem é essa dali bonitona essa bonitona essa essa príncipa essa Maria Gorete de Araúma deixa eu chegar aqui perto de Maria Gorete tem uma príncipa aqui também ó minha Gorete não é fraca não é e aí Gorete é eu bom dia tô longe de ser príncipa olha a príncipa aí a príncipa do algodão minha gente essa daí ali tem a rainha também viu e tem a princesa a princesinha ali ó hein Gorete me aí o que que tu tá achando aí do algodão é boa atividade maravilhosa Clemilda muito bom é prazer tá participando de um projeto rico como esse né é eu sou de lá do sertão lá de São José dos Cordeiros um cariririzinho seco o idade criado meu pai já participava dessa atividade e a gente também plantava a gente cresceu vendo fazendo esse essa esse lindo trabalho aí eu passei né o tempo passou e eu fiquei um tempo separada de sair mas eu tive o prazer de ser convidado para participar desse lindo projeto né que é uma maravilha recomenda recomenda o povo plantar algodão recomendo sim sempre sempre aí quem não tiver de fora gente por favor participe que esse é um projeto rico e só nos faz bem eu mesmo sou muito satisfeita as pessoas não sabem o que estão perdendo viu de gente não tá num projeto desse eu mesmo tô muito feliz e o ano que vem eu pretendo aumentar mais meu roçado gente a menina na moda viu olha olha como é uma príncipa mesmo viu o prazer de de plantar esse ano vou ter uma boa colheita graças a graças a Deus eu acho que em média eu não sei mas nas minhas bases eu acho que vou fazer uns setecentos filhos vou fazer uma boa colheita de milho algodão fava sim é porque vocês não plantam só uma cultura aqui vocês plantam várias coisas né tive uma boa colheita de algodão de milho feijão fava girimum melancia e aí vai ser barriga cheia o ano todinho se Deus quiser o ano que vem nós estamos com nossas sementes rapaz e a galera aqui é a gente filmando e eles que agora tá trabalhando viu não para o chefeira aí pera aí tem uma princesinha aqui tem uma princesinha aqui também aprendendo a trabalhar no algodão olha minha gente o balde de neném já cheia e mas eu de maria clara tá vazio maria clara parece não tá trabalhando não deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver tem medo eita já catou mesmo neném olha pro celular clarinha deixa eu ver rapaz olha clarinha já catou muito minha gente show de bola olha tá vendo minha gente vejam só vocês aqui é jovem é idoso é gente de todas as coisas é homem é mulher tudo misturado o bom é que no algodão orgânico minha gente todo mundo pode se misturar que aqui não tem veneno na lavoura não faz mal a ninguém mas minha gente olha como clarinha sabe catar o algodão tira direitinho ele solta bem direitinho né neném solta todinho capuchozinho olha que facilidade ó uma criança faz o serviço aqui ó olha e ela sabe catar minha gente a habilidade diana clara é maria clara né maria clara menezes trabalhando no algodão gente na verdade ela tá se divertindo ela tá aqui se divertindo com isso que muita gente hoje leva mal uma criança tá assim né no meio de um roçado mas a gente foi criada nisso né neném só que na época da gente era um trabalho mesmo e hoje em dia ela tá menina como já encher o badinho de maria clara eita maria clara quente olha encher mexendo aí enchendo e derramando gente boa do meu agrado é verdade maria clara tá só aqui tá só se divertindo só se divertindo na minha época eu era assim com o marido um pouquinho minha mãe colhia algodão de meia chamava de meia é verdade é verdade o pessoal botava o partido no plantio né e ela dividia era metafonil e metafotono é verdade e o pai de Luciano era o comprador eita peste Luciano é filho de papai olha filhinho de papai filhinho de papai era mesmo só se viram de bezerra conheci grande comprador de algodão mesmo então assim as famílias sobreviviam dessa cultura por isso que se chama ouro branco moderno né é verdade e hoje quando a gente fala do algodão o pessoal não acredita mais porque a gente tá botando algodão pra vender um real aqui né assim a quanto é o preço do algodão isso é uma boa informação esse ano o algodão né foi ajustado né o contrato né o contrato com a veja né é o C&A ficou por 15 reais né aí no caso vai ficar 13 reais pro agricultor e 2 reais que é pra o beneficiamento né as despesas né então minha gente olha aí olha o preço do algodão em pluma né é o algodão em pluma já beneficiado já tirado a cimento o caroço pra gente dar os animais né sim é olha então o algodão em pluma o quilo do algodão em pluma nesse projeto é 15 reais com desconto de beneficiamento de porcentagem de associação e tudo fica para o produtor rural 13 reais é uma boa grana viu gente é uma boa grana vou começar a catar algodão agora cimei cimei que eu me animei com esse negócio aí viu 13 reais não é pouca coisa não e ainda tem o caroço que nem meu amigo Luciano disse que você tendo uma vaquinha maga lá que não dá leite dando o caroço de algodão na bichinha pra você ver ela levantar a moral não é não Luciano a gente o ano passado a gente com o caroço do algodão a gente conseguiu engordar os animais os animais se transformaram ficaram outros com pelo fino engordaram tudo é renda do algodão o algodão não se perde nada então é como se vier a gente tem que cultivar essa cultura é verdade como diz a nossa amiga Amália que faz parte da rede hoje ela está na borborema mas ela ficou com a gente aqui o ano passado foi uma pioneira no desenvolvimento que nos ajudou bastante hoje nós estamos com Isabel e com Almir que faz parte da ribaçã dando apoio né apoio técnico exato e tem nos orientado bastante né nesse campo dentro de cada território dentro da aprendizagem eu não poderia deixar de falar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu nós temos o plano de manejo nós temos o plano de autoavaliação cada agricultor faz o seu caderninho de campo é exatamente o Renê lembrando ali isso é o que o Renê mais sabe cobrar o caderno de campo o Renê é um dos fiscais é um dos fiscais que se dedica a isso também exige da gente produtores viu ele é exigente e tem que ser assim mesmo o caderno de campo lembrando para cada agricultor que vê esse vídeo ele fica alerta porque assim ele é o documento o RG do agricultor ele vai dizer tudo que está ali do seu roçado está ali no caderno de campo e era uma das coisas que a Malha mais batia na técnica ele dizia é o caderno de campo de vocês é verdade então assim e é prazeroso quando dá um a gente vai no roçado que tem uma coisa a gente chega em casa anota tudo direitinho né é uma das coisas dos critérios que o Ministério da Agricultura nos orientou o caderno de campo então minha gente para vocês entenderem aqui esse plantio de algodão aqui ele é além de ser certificado orgânico com preço pré-ajustado contrato assinado ele também é tem orientação técnica da CEPAC e das parceiras que ajudam na Embrapa enfim de várias outras parceiras e o produtor está ganhando uma laminha né que faz bem a saúde e não está de forma nenhuma prejudicando o meio ambiente ao contrário ajudando ajudando isso aqui como se diz é um consórcio né é verdade agroecologia e consórcio agroecologia e consórcio você vê não só na plantação mas sim na vegetação da nossa propriedade está vendo minha gente está sendo certificado não é só o algodão é toda a propriedade é a nossa propriedade é verdade então é isso aí e ainda preparando as futuras gerações ó ensinando as futuras gerações a trabalhar lógico que Maria Clara vai ser uma doutora não vai não né Maria Clara tem tudo para ser uma grande doutora mas ela está se divertindo e ao mesmo tempo está aprendendo a trabalhar e aprendendo a valorizar a verdadeira cultura nordestina a agricultura o trabalho do homem do campo valeu gente boa vocês manda um cheiro aí para o canal museu do agricultor manda um abraço manda esse povo se inscrever muito bem Cremilda se inscreva no canal do agricultor é um canal bom maravilhoso muita gente já está aí na expectativa na ativa tem gente que liga para mim eu gosto demais do canal de Cremilda isso aí minha gente vou mandar um cheiro no oco do Zói e na taba do queixo aí para vocês da galera do algodão que eu também estou no meio é um prazer e se não se inscreverem paz e bem para vocês só sei querer bem vamos curtir a vida e vamos trabalhar da forma correta e vamos aqui se despedir aqui com Clarinha Clarinha um abraço e todos se inscrevam eita coisa boa valeu gente boa valeu